olhe o ínimo no time de sair fora ninguém já faz falar em live quatro pessoas venda live e causa se declarando fora esses caras aí já faz ir para lá pensa eu o ínimo ele tinha roubar o meu baú né tipo não é que ele roubou deve ter abrido sem querer mas aí lá vem uma panta e roxa e ele foi lá sabe o que ele fez devolveu mano o meio de um dia devolvia não ele procurava um copo verde não agora saiu e ele vai usar o nosso e eu não vi nada lembra que você falou que só o igreja era humilde agora é porque eu tava meia hora falando aí gato matador beleza toma aqui pra falar que eu não sou que eu sou que você é humilde que eu tô com uma pampa e roxa aqui você não quer o baú lendário viu eu já tenho uma proposta que o igreja me deu amigo tem dois caras aqui gente beleza caraca o baú lendário no meio de nada aqui não tô ouvindo nada também eu acho que não é bote não é bote é bote é bote ou vamos lá velho achei força mano aqui o mestre o meu sonho não é um sonho eu queria ir no instante de tiro mano é onde você é um lugar fechado onde você pode atirar eu sei o que é eu fiz curso de vigilante ah tá da hora você não se tiro ó da hora mas tem que ter mais de 18 ó sim ó da hora eu atirei com a 12 caraca opressão velho por isso que é bom na 12 no fortnite vai vai tirar no médio acho que ele é pressionado que é por causa do vídeo de alguém mesmo ó o craus você quer dar uma voadora no médio que ele deu mais pingarde deixa ele vir com a voadora dele que eu estou preparado pra ele já é igual chandão peito de aço assim é peito de aço mano o tipo herói da terra você vai lá ver o chandão seu herói lá em cima da montanha gritando tenta cima essas derrota e depois você vê lá é chandão atirando com arma aí que fazer o cara lá que foi com ele falou assim agora você vai tá preparada para tirar os demônios vai super chandão parceiro já foi já foi assaltado claro que não quem vai ser louco paulo isaac salustiano bicho se isso for um palavrão velho o cara me trolou o mestre você pode colocar uma parte do chandão aqui falando falando não não deixe o chandão em paz é velho o chandão é ele tá lá no castelo dele com a dona sony chandão o guerreiro caído que é isso nunca nem vim velho não tem nada não tem nada espera aí os caras estão ouvindo sofrência agora agora é sofrência ai meu deus do seu esse cara é muito louco velho os caras aparece e isso tudo numa casa só viu é que os caras colocam os nomes meio que pegadinha tá ligado começando com Paulo aí às vezes eu tô ligadinha mas desculpa aí não tá usando seu nome não é que eu nunca vi esse nome não na internet os caras inventa tudo então às vezes eu quero nas pegadinhas dos caras eu curto a música também essa sofrência assim da hora mas agora mas agora não é bom que não é você que tá gastando tempo ouvindo seus postos e não colocando na vergonha é ruim porque eu vou ter que passar as três horas tipo desmonetizando a live mas deixa eu ver a música dele e sexta-feira tem que ouvir música de sofrência e chorar e beber cachaça e para passar a dor esquecer o coronavírus mas ficar contando assim daqui a pouco vai chorar ele vai tá pegando comigo bater um aí crausa calma aí ai tudo bote velho é bote não tá velho na época vão cuidar eles me acertaram um monte de gaesla não eles são eles não são bote eles são bote tem outro eu vou te morrer velho que eu vou eu vou ali mano vai lá na vida na vida eu vou lá galera tem mais 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 matei outro matei outro matei outro abrazamos tudo já não era bote não era gente é e o cara restou mano velho ele restou para me dar um aqui velho cara morreu que boa obrigado velho o cara foi gado né aí ó tem um cheio de um aqui pra você gente agora só tenho estou de boa cadê o Igor Igor Santos nós somos os últimos heróis da terra não imagina o Xandão o que? vai quero ver quem ganha três seguidas vai eu imagino o Xandão brigando com outra vez já ganhamos três seguidas já filhote imagina o Xandão eu vou falar assim eu viro eu viro eu viro eu tipo eu tenho um poder igual o da Mística aí eu vou dar uma voadora no Mestre aí eu viro o Xandão velho aí o Mestre três seguidas agora só quando o squad tá full agora o squad não tá full não o que é o último herói da terra matador de demônio né Mestre você tem uma apocalipse zumbi pode chamar ele que ele vai eu vou ir eu vou ir eu vou massacrar esses caras o apocalipse só vai acontecer vai por os perdedores isso mesmo vai gavijar mano só os perdedores morrerão pra ele foi e aí E aí a uns caras na calculantão E aí bichão é que Sei fora Sei 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 Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara É só Tem cara Que cara mesmo É hacker Hacker não Ele é Eu sou dolo Mano Uau Tava aqui Igor Sai, Ubozinho! Uh, Ubozinho é malto, velho! Deixa eu botar aqui. Come in, come in! Foi mal, tio. Ah, não, você não fez isso, Igor. Boa, boa, boa. Que bom. O Bano consegue te acertar. Ah, o Robôzinho está ensinando o Igor. Gente, tem como salvar o Igor que já morreu. Ele salvou e morreu. Ali é vocês, hein? Ele está aqui. Robô chato, mano. Ai, foi mal, Igor. Eu só queria levantar ele. Voltei, voltei! Desculpa. Desculpa. Braga! Boa! Isso aí! Muito bom! eu já vou, já vou, se eu vou terminar aqui, eu já se vire tem encheidinho aí você, irmão? não não que eu sei, rapaz rapaz, rapaz rapaz, rapaz, rapaz bora, 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 bora muito bom, muito bom, muito bom se eu vou terminar essa partida, eu vou sair aqui, beleza? tá, vai comer? não aí, cara, pode fazer um desafio? desafio pode, se eu consigo fazer falha em alguma coisa, eu faço também fala aí desafio você ganhar essa partida, eu faço fácil, se você morrer, eu choro não, eu dou risada nossa quero aqui, quero aqui, quero aqui, quero aqui procuraram, né? ela vai sozinha? é, gente, não vai sozinha eu tô aqui atrás, me curando se matar se matar um, eu te dou donate se matar um, eu já matei já matei quatro já é papo furado, é papo furado é papo furado o cara te agarrou o do vovoo o cara te agarrou o do vovoo eu já matei quatro, matei o galanque também, você viu? o cara te agarrou o do vovoo o cara te agarrou o do vovoo ai, dá comigo cuidado aí, cuidado aí ai, botou pra dançar, boa ah, mano, ah, quitei matei, matei, matei aqui tá não, Krause cadê o cartão dele? beleza, comi você vai ganhar essa partida, mano não, porque eu tenho que sair rápido ele tá se matando pra apitar esse de boca aberta só misera não, porque o cara tava de combat ai, ele falou ai, ele vai morrer pra esse cara mas vai conseguir matar mais um donate de 1,49 1,49 1,49 é donate, velho melhor do que nada é verdade priara, começa matei pode ficar com a garra do vovoo só pra me curar? pode, pode é, deixa eu me curar rapidão aqui eu te drogo tá safe e ganha as matemáticas dele oh, Krause, oh, Krause, oh, vou dropar vou dropar, vai vou dropar boa, 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 boa boa, 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 boa po, só falta 11, hein tá chegando, hein que horas são? 11 e meia, velho tem um cara na esquerda 11 e meia? não, 6 e meia o cara lia nem vai ah, eles viram, como assim? eu não sei que eu não me viro, velho não sei, vamos sei, vamos sei vou botar no gloop, tu nem é meio boa, já é bom não pegar shield lá tirando, rapaz sai fora, safe ela na minha bunda, não não sou tirando muito, velho não sou tem cara se curando ali naquela caixinha, hein ali, ó olha a cara na boca, vocês viram? cara li, cara li cara li no churro tem que curar, né cara olha isso, mano se eu consegui dar 200, eu mato 1, 2, 3, tô no chão, tô no chão 1, 2, 3, tô no chão, tô no chão matei o olha o nome do cara, Edivaldo batei um com um, eu tava com um D7, eu tive que matar tem, tá um, tá um, tá um é o Wolverine, minha cavaleza interna, matei matei não gosto de falar, matei antes de matar, hein doido tem Baiacura aqui, ó Baiacura deixa eu usar, deixa eu usar 4 Baiacura, vem cá oh, eu quero vструi riu que vale, riu deixa eu usar, deixa eu usar disbelausi vencada de cura-cura também cheguei vamos com cura-cura camí camí, no usa Rápido, rápido. Não vira o drop. Rápido, rápido. Pronto, pronto. Só falta dois. Não, pode levar. Vou levar para o Guidão agora. Se ganhar a partida, eu te dou um donut de 1,49. Bora ganhar, vamos ganhar. Ganhar dinheiro na área aí. Vamos ver se o cara cumpre o que ele está falando. Ah, o real é impossível. Eu vou... Achei, achei, achei. Tá aqui, tá aqui. Olha. Trinta, um shield. Very good. O tapadão, certo? Ganhar a partida, malado. Quero um real, malado. Muito bom, mestre. Boa, boa. Mas tem mais uma. Mas tem mais uma. Ah, eu ia pegar. Oh, Crass, usa x não, Crass? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Valeu. Valeu. Ah, foi posto, valeu. Achei que faltava só um, mas não falta mais ruim ainda. Oh, vou mandar esse cara para dançar. Ele tá aqui, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu acho. Ai, velho, velho. É ele? Ah, não é. Ah, se ele morreu pra safe, nós vai ganhar mesmo assim, velho. Sim, cara. Tenta aqui, eu... Ganhamos já, velho. É impossível dele matar assim. Achei, achei, achei. Comigo. Cadê tu? Comigo. Eu vou matar... Eu vou tentar botar para dançar. Não mata. Não, vou matar ele para o mestre ganhar logo. Ganhamos. Eu tô para dançar. Ganhamos. Cadê o... Cadê o... Quarenta e nove do mestre, hein, mano? E aí, Paulo? Cadê? Cadê tu? Cadê tu, Paulo? Ganhamos. Seis quinhões, hein? Ou cinco quinhões, ó. Quanto é tudo, você vai ver? Acho que foi cinco, cara. Seis. Mas tem cinco quinhões. E aí, gordinho, beleza? Acho que é gordinho o que ele falou, né? Low de gold. Low de gold. Aí, Paulo, sem pressão aí. Tô brincando, né, velho? E aí, Paulo? Vai. Oh, bota aí, né? Falou, mano. Falou, falou. Boa lá e vem. Falou, falou. Oh, my God.